E a polícia militar encontrou na noite de ontem um dos detentos que havia abandonado a tornozeleira eletrônica do presídio regional aqui de Blumenau. Foi na rua Itajaí que a polícia militar abordou um homem que estava tentando furtar uma bicicleta. Na abordagem foi constatado que Vitor Hugo Raimundi era detento do presídio regional de Blumenau. E inclusive era um dos que havia tentado cortar a tornozeleira. O criminoso foi encaminhado à central de polícia para os procedimentos legais. Pamela Dickmann para o Jornal de Blumenau.